Malta do Aço, como é que é? Espero que esteja tudo bem convosco. Hoje não vai haver unboxing. Este produto estava ali dentro. Não vamos já abrir a caixa, já está aberta. Porquê? Eu quero vos mostrar este produto que é brutal. Provavelmente uma das coisas que mais faz falta no nosso projeto PuntGT. Porquê? Segundo vocês sabem, o PuntGT é conhecido e a malta fala muito. Queima-a junta, aquece, o sistema de refrigeração não é aquela coisa. Como tal, este item é fundamental. Vocês já estão a ouvir aqui a marca Flexel Powered by www.motorstore.fr Sim, PuntGT. Temos um novo patrocinador e um patrocinador francês, my friends. Os homens viram o nosso conteúdo, viram o nosso projeto e decidiram... Não, 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 não. O radiador e mais umas coisas, que vai ser um próximo vídeo, é por nossa conta. Aí, precisas de um radiador? Pum, balão, radiador. Malta, e já chegou aqui o radiador, olha aqui, da Flexel, aqui de alumínio, grossalhão, olhem só para a grossura deste bicho. Olhem só para a grossura deste bicho. Bem, as soldaduras são brutais, uma qualidade brutal, bastante leve e algo me diz que de temperaturas de água vamos estar um pouco mais descansados no GT. Digo-vos já, um item muito fixe, e vocês que tiverem PuntGTs, isto pá, é um upgrade. Na minha opinião, não precisam ter o carro modificado. Atenção, isto mesmo para carro estoque é sempre uma mais-valia. E não é assim tão caro quanto isso. Vamos lá ver o preço. Bora, 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 bora. Ora, indo aqui ao site da Flexel, temos aqui o radiador alumínio para o PuntGT, ok? E custa, olha aqui o preço, olha aqui, 229€, podem pagar com Visa, MasterCard e Paypal. Aqui também tem as características, está aqui alumínio, soldado a TIG, está aqui as medidas, a espessura, tudo, a dizer, tem uma purga. E depois está aqui mais fotos do item, da chapa numerada e do embalamento aqui dos radiadores. Se vocês fizerem aqui uma pesquisa rápida no site para os radiadores, temos aqui pó alfa, temos pó aldi TT, E30, M3, temos aqui uma rabanada de radiadores de alumínio. E é sempre uma mais-valia por ser FR. Porque, como vocês sabem, a alfângua não é nada amiga, não é nada amiga. E muitos dos radiadores que a gente manda vir da China, ou mandávamos vir de Inglaterra e de outros sítios, se caia na alfângua, é um 31. Este site, sendo FR, as coisas vêm direitinhas a casa, 2, 3 dias no máximo, no máximo. Portanto, se vocês precisarem de material deste, eles têm mais coisas. Radiadores, tubagens de água, tubagens de admissão. Aliás, esperem pelo próximo vídeo aqui da Flexel, que vocês vão ver o que é que vai chegar para o .gt. Mas, por agora, deliciem-se com este belíssimo radiador, aqui numerado, tem número de série. Os homens fazem, certificam aquilo que fazem. Pela qualidade, assim, visual, é brutal. Pois, como vocês sabem, vamos testar, vamos montar, vamos testar, vamos dar brita e vamos comprovar a qualidade com temperaturas lá em cima. Pá, malta, acho que é uma novidade super bacana termos um patrocinador internacional, neste caso francês, a investir no nosso canal, a investir no nosso conteúdo, a investir no nosso .gt. versão 2. E logo com um grande item que é o radiador de alumínio. Consultem o site www.motorstore.fr e vejam se há lá coisas para os vossos carros. Já sabem, é um site francês e vem direto à casa. Na descrição eu vou deixar o link direto para este radiador, o link direto para a Flexel e vocês conseguem consultar, eu já vos mostrei o site, mas vocês assim conseguem consultar outros modelos, outros preços, outras coisas que os homens comercializam. Ok? Fiquem bem, muito obrigado à Flexel, não sei se eles percebem português, mas muito obrigado pelo apoio e está aí a sair outro vídeo com outras coisas dos homens. Fica aí atento que o próximo vídeo da Flexel também dá muito jeito, muito jeito mesmo. Vai, um grande abraço e um grande gás, ma friend. Hum, coisa linda.